Então, gente, boa tarde. Queria primeiro agradecer ao Jansson por aceitar esse seminário, trabalhar na sexta-feira às 10 da noite, lá na Alemanha. O Jansson, ele é aluno da casa, ele foi aluno da graduação e do mestrado aqui, se não me engano, o segundo formado do mestrado aqui, não é, Jansson? Foi, o segundo da gente. E fez doutorado na USP com a Renata Wasserman e agora está em pós-doc lá na Alemanha, trabalhando na área de lógica e de epistemologia formal, é a área que eu trabalho também com os tópicos de mudança de crenças, certo? E a gente convidou ele para dar um seminário aqui sobre mudança de crença, que é o trabalho dele, e ele aceitou. Vai apresentar um trabalho que, saindo do forno, né? Vai ser publicado no KR, que vai acontecer no final de julho? Final de julho, né? Final de julho, começo de agosto. Começo de agosto. E, de novo, queria agradecer para o pessoal, os alunos que não conhecem, a gente que não viram, é o primeiro seminário que está vindo, esse é o grupo Toloka, grupo de teoria da computação, lógica, otimização, combinatório e algoritmos. E no nosso seminário, a gente faz seminário semanalmente, em geral, e nos nossos seminários, a gente tenta abordar diversos temas dentro da grande área de teoria da computação e estabelecer essas conexões entre as sub-áreas, né? Então, a gente tem professores que trabalham em várias sub-áreas, em lógica, em combinatória, em otimização. Então, a gente sempre procura trabalhos, né? Que difiram o máximo possível do que a gente faz, e aí a gente vai tentando estabelecer conexões e procurando aprofundar nosso conhecimento e, ao mesmo tempo, ampliar a abrangência do que a gente vê, né? Para não ficar sempre preso no que a gente vê na graduação e no que seus professores fazem. Então, queria passar a palavra para a Jansson. De novo, agradecer. E é isso aí. Olá a todos. Obrigado, Marlo, pela introdução. Eu gostaria de agradecer ao Roberto e ao Marlo pelo convite. É um prazer estar aqui fazendo essa apresentação para todos vocês. Muito obrigado novamente. E, como o Marlo falou, eu trabalho na área de mudança de crenças em representação de conhecimento e essa palestra vai ser sobre isso, né? Então, basicamente, o que é que acontece aqui? Eu estou, como a Marlo falou, em representação de conhecimento. Então, o que é que a gente faz? Eu estou interessado em representar conhecimento com lógicas e aciocinar com esse conhecimento, né? O que acontece é que conhecimento, ele não é estático. Com o tempo, ele vai mudando. Então, a gente tem uma base de conhecimento, a gente acredita em determinadas coisas, mas, com o tempo, a gente vai recebendo novas informações, mas essas informações, elas podem ser inconsistentes com o que a gente acredita. Então, a fim de manter tudo consistente e atualizado, a gente precisa remover informações informações que conflitam com a nova informação. Então, o estudo desse dinamismo de conhecimento, dessa base de conhecimento, é o que a gente chama de mudança de crença, né? Então, a gente quer modificar, quer manter o conhecimento atualizado, mas como é que a gente modifica isso? Então, essa, uma dessas operações de mudança é o que a gente chama de contração. E, nesse trabalho, o que a gente está fazendo aqui é tentar conectar uma classe de operadores de contração, que é remover informação, com um postulado de racionalidade que a gente chama de relevância. Então, basicamente, essa que é a ideia desse trabalho aqui. Acho que eu estou falando um monte de termo técnico, talvez não esteja fazendo sentido para quem não é da área, mas vai fazer um pouco de sentido logo em breve, porque eu vou dar uns exemplos e explicar o que é isso. Então, como isso é um trabalho sobre a mudança de crenças, da área de mudança de crenças, isso aqui nem todo mundo é da área, eu gostaria de começar dando uma visão geral do que é mudança de crenças. Só para perguntar, eu mudei o slide, vocês conseguem ver? Só tanto é que o problema de estar preso na capa e ninguém sabe se eu mudei o slide. Sim, dá para ver. Ok. Então, a ideia aqui é eu dar um exemplo do que é mudança de crenças, tá? Então, mudança de crença basicamente lida com o problema de dado, um corpo de conhecimento, tá? Suponha que você recebe uma nova informação, possivelmente que conflita com essa base de conhecimento, como que você modifica ela para acomodar a nova informação e manter tudo consistente? Então, para deixar isso claro, considera que esse exemplo é um exemplo clássico da área de mudança de crenças, mas eu acho que dá uma boa intuição do que é que está acontecendo. Então, imagina o seguinte, você tem uma gaiola, tá? E você sabe que dentro dessa gaiola tem um pássaro, mas você não consegue ver esse pássaro porque ela já está coberta, tem sua cobertura aqui escondendo o pássaro. Mas o que acontece é tudo bem, você não consegue ver o pássaro, mas você tem informações, tá? Tem algumas coisas que estão acontecendo ali, você tem informações sobre o que acontece nesse ambiente. Então, você sabe que o pássaro que está nessa gaiola é um cisne, tá? Você também sabe que esse pássaro, ele foi, ele vem da Suécia. E você sabe que Suécia é parte da Europa. Bom, se você bota essas informações juntas, é fácil concluir que o pássaro que está na gaiola é um cisne europeu. Certo? Porque são essas três informações aqui. Mas você também sabe que todo cisne europeu é branco. Bom, se o pássaro na gaiola é um cisne europeu e eu sei que todos os cisne europeus são brancos, eu sei que o pássaro na gaiola é branco. Fácil de concluir, né? Eu não precisei olhar para o pássaro para concluir isso. Só que imagine o seguinte, que mais tarde alguém vem, remove esse cobertor e você acaba descobrindo que o pássaro que está na gaiola, na verdade, ele é preto. Então, o que é que acontece? Você precisa acomodar essa nova informação de que o pássaro é preto, mas as informações, as crenças que você tem sobre o ambiente, ele faz concluir que o pássaro é branco. Eu não posso manter o que eu acredito e absorver a nova informação porque é conflitante, é inconsistente. Então, eu preciso remover coisas aqui, preciso remover a informação para poder absorver a nova informação de que o pássaro é preto. Então, eu tenho que abrir mão da crença de que o pássaro é branco para poder acomodar a nova informação. A questão aqui é o que é que eu jogo fora? Alguém poderia me dizer, joga tudo fora e fica só com a informação de que o pássaro é preto, mas é racional fazer isso? Será que eu estou removendo muito? Por que é que eu vou remover a informação que Suécia é parte da Europa? Tem razão para eu remover isso? Então, as minhas mudanças, elas precisam ser racionalizadas, né? A gente precisa de critérios que nos digam como modificar a nossa base de conhecimento. Então, basicamente, a figura geral, né? O panorama é o quê? Então, a mudança de crença é sobre esse processo. Você tem um corpo de crenças, tá? Você recebe uma nova informação, você é confrontado com uma nova informação e você precisa mudar essa base de conhecimento. O que é que eu modifico aqui, né? Essa que é a questão. Mas o que é importante frisar também é que para a gente da área de revisão de crença, normalmente, a gente assume que essa base de conhecimento ela é expressada como um conjunto de sentenças. Sentenças como eu escrevi naquele exemplo ali, só que aqui a gente precisa de uma formalização. Então, esse conjunto de sentenças são sentenças de uma lógica subjacente adequada ao domínio que você está representando o conhecimento. Então, por exemplo, eu poderia expressar aquele conhecimento ali, talvez usando sentenças da lógica proposicional clássica, por exemplo. Mas não precisa ser apenas lógica proposicional clássica, poderia ser outra lógica, desde que essa lógica satisfaça algumas propriedades, como ser tasquiana, compacta, superclássica. Eu não vou entrar no detalhe do que são essas propriedades, porque não é meu objetivo aqui. O objetivo aqui é só dizer que não dá para usar qualquer lógica, não dá para usar qualquer formalismo. A gente precisa ter um certo cuidado. Porque as propriedades da lógica que a gente vai usar para representar o conhecimento é importante para entender como que a gente lida com o dinamismo da base de crenças que a gente está usando. Então, a gente expressa esse conhecimento utilizando uma lógica adequada. Infelizmente, a gente pode usar qualquer lógica, precisa prestar atenção nessas propriedades. Existe muito trabalho também na área de revisão de crença para poder... Quais propriedades eu preciso realmente usar? Então, pode ser que você não precise de todas, mas de algumas propriedades ali. E, de um lado, dado que a gente representa o conhecimento, a gente quer modificar ele. Então, aquela questão que eu fiz lá, né? O que é que é racional mudar? O que é que eu deveria mudar na minha base de crença? Então, na área de revisão de crenças, a gente pode olhar para essa... O que é uma mudança racional aqui? O que é que eu posso fazer? De duas formas. Um é o que eu posso fazer, como eu estou falando, tá? O que é uma mudança minimal. E, para definir isso, a gente tem postulados de racionalidade, que dão critérios de mudanças. Mas ele diz o que é racional mudar. Ele dão critérios de minimalidade. Mas não nos diz como operar. Então, como que eu olho para aquela base, eu começo a mexer nela, né? Para poder me dar uma nova base de conhecimento. Para isso, a gente tem classes de funções. Operadores que transformam uma base de conhecimento em uma nova base de conhecimento. E o que é interessante na área aqui, é que a gente tem o que a gente chama de teorema de representação. Então, o que é que acontece aqui? Essas classes de funções, elas satisfazem esses postulados de racionalidade, mas qualquer função que você defina que satisfaça esses postulados de racionalidade, estão nessa classe de função. Não tem como escapar dela, de alguma forma. Essas duas visões, como e o que, estão bem conectadas através desse teorema de representação, assim. Forma intuitiva de entender. Eu tenho os postulados de racionalidade, então eu defino o que é uma mudança racional, e eu sei quais funções são essas. Então, muito bem conectadas. Não dá para escapar. Essas funções que estão nessa classe satisfazem os postulados, se somente se aqui. Então, a gente sabe muito bem como as coisas funcionam, mas, de novo, não para qualquer lógica, lógica que satisfazem aquelas propriedades. Então, só para deixar um pouquinho mais claro, vou tentar olhar para aquele exemplo do CISNI e tentar representar com lógica proporcional clássica. Eu não vou representar o exemplo todo, eu fiz um recorte, só para a gente sentir um pouco do sabor, e aí eu entro na questão dos postulados de racionalidade. Para a gente poder ver como que funciona. Tentar visualizar como que fica esses critérios de minimalidade. Então, imagine o seguinte, que eu represento que o pássaro é um CISNI com a letra S, o pássaro é branco com a letra B, e eu acredito que o pássaro é um CISNI ou o pássaro é branco com S ou B. Estou usando lógica proposicional clássica, tá? Isso aqui é o operador de disjunção. E eu também posso representar implicações, ou seja, se o pássaro é um CISNI, CISNI, então eu concluo que o pássaro é branco. É isso que isso aqui na lógica proposicional clássica está dizendo. E eu posso expressar com isso aqui um recorte daquele exemplo lá. Então, eu acredito que o pássaro, ele é um CISNI, eu também acredito que o pássaro é um CISNI ou ele é branco, e eu acredito que a implicação, se o pássaro é um CISNI, ele é branco. Bom, mas eu acredito em S, né? Eu acredito que o pássaro é um CISNI. Então, eu acredito que o pássaro é um CISNI. Eu acredito que ser um CISNI, ele tem que ser branco, então eu sei que o pássaro é branco. Esse CN aqui é o operador de consequência da lógica, tá? Então, você olha para o seu conjunto e através dele você pega o que é que você implica disso, tá? Você pega as implicações do seu conhecimento. Então, eu sei que o pássaro é branco, eu acredito naquilo. Mas, no exemplo, a gente viu depois que alguém removeu o cobertor e a gente descobriu que o pássaro não é branco, o pássaro é preto. Então, o que é que eu removo aqui, né? O que é racional mover? Bom, como a gente discutiu, alguém poderia dizer, remove tudo e fica só com o CISNI, o pássaro é um CISNI. Uma questão aqui, antes que eu continue, essa operação de remover informação é o que a gente chama de contração. Então, observe o seguinte, a gente recebe uma nova informação de que o pássaro é preto, eu preciso remover informação para poder acomodar a nova informação. O que a gente pode fazer é o seguinte, primeiro removo o que é conflitante e depois você adiciona a nova informação. Essa operação de remoção é o que a gente chama de contração. Então, o que é muito interessante da operação de contração é que você consegue definir várias outras operações a partir da contração. Então, como que eu acomodo uma nova informação e deixo consistente? Foca na contração, remove o que conflita com a nova informação, que é uma contração, e depois você coloca. Aí você pode pensar nos processos de minimalidade olhando só para a contração. Então, a contração, apesar de existir outros operadores de mudança de crença, a contração, ela é central. É uma operação central em mudança de crença. Você pode analisar os princípios de minimalidade olhando para a contração. E é por isso que eu vou olhar aqui para a contração, tá? Só para explicar. Existem outras operações, mas o foco aqui vai ser em contração. E eu quero remover a informação de que o pássaro é branco, que é isso que está conflitando com a informação de que o pássaro é preto. Então, suponha que eu remova tudo e fique só com S. Bom, em lógica proposicional clássica, se eu tenho S, eu acredito em S e a adição dela com qualquer coisa. Então, eu também acredito em S ou B. Então, se eu retenho S e de S eu ainda acredito em S ou B, por que é que eu removi S ou B? Então, o que eu quero ilustrar aqui é que, na verdade, eu estou removendo mais do que eu deveria. se eu retenho informação e dela implica alguma coisa, por que é que eu removi essa coisa e que eu ainda acredito? Não faz sentido. Então, a gente tem princípios, né, a gente tem postulados de racionalidade que vai proibir esses comportamentos escúrios. A gente vai ter vários postulados aqui, por exemplo, o postulado da inclusão, ele diz que a gente só pode perder informação em contração, a gente não ganha informação, só remove, tá? Eu não vou entrar no detalhe dessas, desses postulados aqui, porque não faz muito sentido aqui, eu não quero defender os postulados. Basta dizer que tem esses postulados, eles definem um bom critério de princípio de minimalidade, mas talvez dois que são importantes aqui para essa palestra é o postulado de fecho relativo, e o postulado da relevância, que dão alguns critérios de minimalidade. O postulado do fecho relativo é exatamente isso que eu mostrei nesse exemplo. Ele diz o seguinte, se você retém uma informação, se retém o conjunto de informações, o resultado da sua contração, e desse resultado, você ainda acredita em alguma informação da sua base original, essa informação da sua base original também deve ser mantida. Então, eu mantive S, de S eu implico S ou B, eu vou manter S ou B. Não posso remover isso, estou removendo demais. Então, o fecho relativo está relacionado com esse fenômeno. O outro é a relevância. Então, o que acontece aqui? Tem S, eu tenho que manter S ou B. O outro é a relevância. Sempre fico em dúvida de como explicar a relevância, às vezes que é tão intuitivo. Mas a ideia da relevância é que ela diz assim, você só pode remover fórmulas que, de alguma forma, são significantes para contrair a informação que você quer. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma base de conhecimento K aqui, que eu estou ilustrando como esse retângulo aqui, está vendo? E eu quero fazer uma contração com uma fórmula alfa. O resultado da minha contração é essa elipse aqui, tá? É um subconjunto de K, lembra que a gente tem o postulado da inclusão. E eu quero contrair alfa, então preciso remover a alfa e talvez outras informações. Então, suponha que eu também fí, informação fí aqui. O que a relevância vai dizer é o seguinte, olha, para poder remover fí, você tem que ter uma boa causa para isso. Basicamente, você tem que ter um conjunto entre o resultado da sua contração e a base K. Então, é um conjunto intermediário. Esse conjunto, ele não implica a fórmula alfa, mas, se você coloca fí nesse conjunto K' intermediário, você implica a alfa de volta. Basicamente, ele está dizendo o seguinte, quando você remover o fí, é porque você teve uma boa causa para quebrar a conexão com alfa. Pensando no seguinte exemplo, volta lá para a nossa base, que eu quero contrair B, e agora, em vez de manter S, suponha que eu queira manter S ou B. Se eu quero manter, e aí eu removi o quê? Eu removi S, e removi S implica B. Olha só, se eu boto S implica B de volta, eu derivo B, quer dizer, S implica B, ele é significante para implicar B, dado que eu escolhi ficar com S ou implica B. Agora, faz sentido remover S, se eu quero manter S ou implica B? S ou B? Bom, a relevância diz o seguinte, esse S, ele tem que estar relacionado, de alguma forma, com as suas escolhas para implicar o B. Bom, se eu boto S de volta, eu não implico B imediatamente. Então, quer dizer que deveria ter algum subconjunto em que S vai participar para implicar B. Bom, então, eu tenho que colocar mais alguém, mas aí o único cara que sobrou é S implica B. Mas o S implica B, quando eu boto de volta, já implica. Então, o S está voando aqui, o S, ele não é importante para essa implicação, dada a minha escolha de manter S ou B. O relevância dizer o seguinte, você quer manter S ou B? Mantenha S, então, por favor. É isso, então, não remova muito, mantenha S ou B ou S. Não sei se explica muito, mas a intuição seria por aí, mais ou menos, do que a relevância quer dizer. Tem que ter uma significância ali das suas escolhas, tá? Bom, então, de um lado, a gente tem esses postulados de racionalidade, eles dizem o que é racional, acho que deu para ter um gostinho do que está acontecendo aqui, mas a questão é, ok, eu sei o que é racional agora, você me deu critérios, tá? Existe uma discussão na área sobre essas minimalidades, sobre essa racionalidade, mas como é que eu executo, como é que eu construo isso? Eu tenho um, aqui, essa base, eu queria manter S ou B, como eu sei que eu tenho que manter S? Como é que eu construo isso, né? Como que eu entendo como esses postulados funcionam? Então, a gente tem aquelas construções que eu falei lá no início. Uma dessas construções centrais na área de mudança de crença são as construções kernel, especificamente as construções kernel suaves e smooth. Como é que ela funciona? Ela tem esse nome, contração kernel, porque a gente usa elementos que a gente chama de kernel. Nossa, fascinante, isso é muito, né? O que são kernels? Kernels é o seguinte, você tem aqui a sua base K, tá? E você olha para as causas, quais são os conjuntos minimais que implicam a fórmula alpha que você quer contrair? Então, imagine o seguinte, no nosso exemplo, que a gente tem essas três fórmulas aqui, quais que são as causas para implicar a fórmula B que a gente quer remover? A gente tem dois conjuntos minimais que implicam B. S com S implica B, isso é mínimo, porque S sozinho não implica B, S implica B sozinho não implica B, mas juntos, pela semântica da lógica profissional clássica, eu implico B. Se eu tenho S, e sei que S implica B, eu tenho B. O outro é S ou B junto com S implica B. Por quê? Bom, como isso aqui é uma disjunção, se eu acredito em B, eu tenho B. Se eu acredito em S, eu acredito que S implica B, então eu tenho B. Então, para as duas possibilidades, eu sempre tenho B. Então, S ou B com S implica B, também tem B. Eu tenho duas causas de implicação. Dois conjuntos minimais, tá? Que me levam a acreditar em B. Esses conjuntinhos minimais é o que a gente chama de quebra. Aí você me pergunta, como é que eu posso quebrar a minha cadeia de derivação de B? Para cada um desses kernels, você remove pelo menos uma fórmula. Você escolhe uma fórmula para ser removido. Se eu fizer isso, eu quebro a derivação, tá? Então, a gente pode ter mais de uma possibilidade aqui. Porque observe, eu posso, nesse caso aqui, eu poderia remover todo mundo, porque eu termino, a função permite, tá? Mas a ideia é que uma função de escolha, que eu vou chamar de função sigma, que é função decisão, ela vai escolher para cada kerno desse, pelo menos uma fórmula para ser removido. Então, por exemplo, eu posso escolher S, e S ou B para ser removido, e fico só com S implica B, tá? Essa é uma possibilidade. E essa escolha vai satisfazer todos aqueles passulados, incluindo a relevância. Qual que é o problema? Essa escolha aqui, ela não é assim tão permissiva, porque, vou voltar aqui, tá? Lembra que manter só S não é racional. Por quê? Porque de S eu implico S ou B. Mas eu poderia ter escolhido remover S ou B, e S implica B. E ainda é uma função de decisão, porque para cada um dos kernos eu removi alguém. Mas isso não respeita o fecho relativo. Foi o primeiro exemplo que a gente deu lá sobre minimalidade. Ficar só com S é drástico. Para não permitir esse comportamento espúrio, as funções kernels, a função de decisão, ela precisa satisfazer uma propriedade que é a suavidade, tá? Vai limitar como que você pode escolher, tá? Eu não vou entrar no detalhe, porque eu não quero entrar muito no detalhe aqui da suavidade, não é o foco, eu quero perder tempo com isso, mas se a sua função de decisão satisfazer essa propriedade, então ela vai se conectar com o fecho relativo, tá? Então, como que funciona? A gente tem a base, K, a gente faz uma escolha, a gente aplica, tem uma função de decisão que faz uma escolha, para cada querida você escolhe pelo menos uma fórmula e você remove, tá? E é assim que a gente executa a contração. E a gente consegue provar que com isso você não acredita mais na fórmula alpha que você quer contrair, você não acredita mais em B no nosso exemplo, se você manter só S implica em B, e aí talvez o que seja importante é ver a conexão entre as construções kernels, smooth, com aqueles postulados de racionalidade. O que é que acontece aqui, então? Olha aquele teorema de representação que eu falei lá no início. Então, o que acontece? As funções de contração kernel, ela vai se conectar com quase todos os postulados, na verdade, o único que ele não vai se conectar é a relevância, mas todos os outros, incluindo o fecho relativo, a gente tem esse teorema de representação, essa conexão forte. Tá? Mas o que a gente gostaria também era de satisfazer a relevância. Mas você lembra, talvez vocês lembrem que no início eu falei que a contração kernel ela é central em contração de crenças. Você pode me perguntar assim, como é que é central se não satisfaz o postulado de relevância que você falou que é necessário ser satisfeito? Na verdade, tem um detalhe aqui. Até aqui eu estava falando de base. Então, esse teorema de representação é para base, que é a base, é um conjunto de fórmulas, como eu vim falando até aqui. Agora, tem um caso mais fundamental, que é um caso específico de base, que a gente chama de teoria. É uma base, é um conjunto de fórmulas, mas que ele é logicamente fechado. Então, basicamente, se no seu conjunto de fórmulas você implica alguma fórmula beta, essa fórmula beta ela já está no conjunto. Então, basicamente, está tudo explícito ali, tudo que você acredita já está no conjunto. Você não aplica nenhum razãozinho a mais, já está ali. E por que ele é para a teoria? Porque a teoria não dá o caso mais fundamental, me dá o estado de todas as crenças do agente. Então, se eu quero estudar contração, eu quero estudar o que é que é racional manter nesse conjunto de todas as crenças, em um caso mais ideal. A gente consegue estudar propriedades a partir daí, mas é uma questão idealizada. Mas, quando a gente trabalha com teoria, quando a gente está representando o conhecimento do agente como uma teoria, uma base que é logicamente fechada, as contrações kernels smooth, de fato, conecta com todos aqueles postulados. Então, de fato, as funções kernels smooth, ela tem essa conexão com todos aqueles postulados, mas somente no caso mais fundamental. quando a gente vai para a base, essa conexão se quebra. E por que a gente quer base? Bom, porque com base a gente consegue diferenciar, por exemplo, conhecimento explícito de implícito. Então, quando eu tenho lá que o pássaro é um cisne, se é um cisne é branco, tá? E aí, eu pego a informação de que o cisne, que o pássaro, ele é branco. mas eu não tenho que o pássaro é branco explicitamente na minha base. Eu rá, se eu sino sobre isso, eu concluo. Então, é uma crença implícita, tá? Normalmente, a gente, a gente como humano também, a gente não tem todas as informações de uma só vez. A gente tem certas informações e a gente vai derivando. Então, base, de alguma forma, podemos dizer que é um pouco mais realístico, talvez. Mas, o que é importante é que a gente consegue diferenciar explícito de implícito. Teoria não dá, tá tudo explícito ali quando a gente tá derivando. Então, o que a gente gostaria de entender aqui é como reconectar contrações kernels e smooth para relevância. E a gente consegue ter essa reconexão de o que com como olhando para contrações kernels e smooth. Outra questão também é que quando a gente tá trabalhando com isso, a gente quer provar coisas, a gente tá trabalhando, muitas vezes, parece ser mais fácil olhar para funções kernels do que outras operações que a gente tem. Porque kernel, observe que ela, a gente escolhe o que remover. A gente tem operações, que chamam, por exemplo, passion meet, que escolhe o que manter. Às vezes, é mais fácil olhar para kernel. mas, como não conecta com a relevância, a gente não pode mais usar porque a gente não sabe se vai conectar com a relevância. Aí só, só resta usar passion meet, por exemplo. Então, reconectar também é importante de ponto de vista técnico para estudo e revisão de crenças. Não apenas na aplicação, mas dentro de revisão de crenças em si. Estudar isso é importante para a gente. Então, o que a gente quer é reconectar isso, restaurar essa ponte. A gente tem dois caminhos imediatos naturais a serem tomados. Um, é como a gente veio discutindo, bom, nas funções de decisão a gente colocou isso mústico para satisfazer o fecho relativo. Eu teria que restringir um pouco mais para que essas funções agora se conectem com a relevância em base. Que propriedade são essas? Não sabemos. Precisamos descobrir. A outra questão é a seguinte, é olhar para as bases. Existem bases em que uma função kernel smooth vai satisfazer a relevância. Tem bases em que não vai. Então, uma questão seria assim, será que eu consigo caracterizar todas as bases em que uma função smooth satisfaz a relevância? Que propriedade é essa? Que classe de base são essas? Porque aí tem gente que pode fazer um outro estudo. As propriedades dessa base são interessantes, o que ela me dá, como que está conectado. É uma outra forma de tentar restaurar a ponte. Para esse trabalho aqui, vou focar apenas na primeira questão. O que acontece é que as respostas para essa primeira questão em restringir essas funções decisão vão nos dar indícios de como resolver também a segunda questão. Tá? Um trabalho aqui agora eu vou mostrar como que a gente resolve a primeira questão. Não solucionamos a segunda questão, mas dá alguns indícios de serem interessantes. Tá? Uma coisa que é importante aqui talvez ressaltar é que eu não estou assumindo que a lógica subjacente satisfaz todas aquelas propriedades clássicas lá, mas somente você está asciando e compacta. Só se alguém tiver curioso em que classe de lógica eu estou trabalhando. Eu não quero entrar muito em detalhes sobre isso, mas apenas se alguém está curioso eu já estou dizendo aqui. Asciando e compacta. As duas propriedades. Só uma pergunta, Janisson. A capacidade para kernel ela é necessária para garantir? Não, ela é suficiente mas não é necessária. Ah, sim, porque é isso que eu fico pensando, porque para para partial meet a gente precisa para garantir que existe. Isso. Mas, tá, valeu. Uma questão seria em que lógica tem taxa propriedades que digam em que lógicas qual uma propriedade necessária para ter kernel, e ainda chegar de forma ainda mais mais ampla. Seria muito interessante mesmo. Então, tá, a gente vai responder a primeira questão que é restringir essas funções de incisão. Como que a gente vai fazer isso? Bom, lembra que eu falei lá que as escolhas elas não são arbitrárias? A gente restringe essas escolhas de alguma forma. O primeiro exemplo foi daquela propriedade de smoothness, de suavidade. Uma outra questão que a gente sempre fala muito em revisão de crenças é o seguinte, quando eu tomo decisões do que eu vou remover, eu não faço a remoção arbitrária. Porque nem todo pedaço de informação, nem todas as crenças têm o mesmo valor. Tem crenças, tem informação que você confia mais do que a outra. Sei lá, uma informação que você viu em uma blogueira de YouTube, talvez você confie menos do que uma informação de que você leu no artigo científico, ou do seu professor de biologia. Então, diz lá que se você comer todo dia, misturar leite com cardamomo, aumenta a sua imunidade. A blogueira falou, mas se você foi para a aula de biologia, a professora não tem nenhum sentido. Talvez você confie mais na informação da professora que ela te deu do que na informação da blogueira lá no YouTube. Então, nem toda informação tem o mesmo grau de confiança. então, quando você está contraindo alguma coisa, a ideia é que você consulta essa relação de preferência e você mantém as informações que você confia mais e remove aquelas que você confia menos. Então, a gente assume que existe uma relação de preferência epistêmica entre as suas crianças. A gente pode colocar essa relação de preferência epistêmica diretamente nas sentenças, ou a gente pode colocar também em conjuntos de crenças, conjuntos da sua base. Então, ao invés de eu comparar que eu confio mais em phi versus psi, eu posso dizer que talvez eu confie mais em phi e em psi juntos do que em gama. Eu vou comparar porções da minha base. Isso é importante aqui, tá? Por quê? Porque se eu coloco uma relação de preferência epistêmica apenas em fórmulas, tem um resultado de possibilidade do ranço que a gente vai perder funções de contração. Então, só em entre fórmulas não dá, quero algo mais expressivo. Então, o que eu vou trabalhar aqui é com a relação de preferência epistêmica entre os subconjuntos da sua base, subconjuntos finitos, tá? Então, só para ilustrar, eu tenho aqui uma base K com três fórmulas, phi, psi e em gama, e uma relação binária entre os conjuntos das partes, tá? Dessa base. Então, basicamente, eu estou dizendo que phi é igualmente preferível a phi e psi, sabe? Essas setas duplamente aqui é que está igualmente preferível, tá? Mas tem algumas que não são, que são estritamente mais preferíveis. Então, por exemplo, psi, psi sozinho é mais preferível do que phi em gama. Uma coisa importante aqui é como que a gente lê essa relação, tá? A ideia é o seguinte, os conjuntos que estão mais abaixo são os conjuntos que estão mais firmes, que estão mais no chão, que eu acredito mais, estão mais arraigados. E os que estão mais acima e os que estão mais distantes, eu não confio tanto. Então, os mais preferíveis são os mínimos, os mais enraizados, os mais firmes. e os que eu confio menos são mais distantes, estão mais acima. Então, nesse, nesse exemplo aqui, quais que são os conjuntos que eu confio mais? Esses que estão dentro dessa área azul aqui, você pode ver que todos eles são igualmente preferíveis, mas os outros são estritamente mais distantes, tá? Então, o conjunto só com gama está mais longe de todos esses aqui, de vazio, e psi, por exemplo. Mas não tem caminho de volta, principalmente mais longe, então a ideia é o seguinte, esses mais preferíveis, mais enraizados, são os resistentes à contração. Eu vou mantê-los. E quem ficou de fora que vai estar suscetível à contração. Como gama, por exemplo, se você olha aqui, quem está dentro da área azul? Fipsi, eu vou manter Fipsi. Mas gama ficou de fora, então gama está suscetível, ele está exposto à contração. E eu vou usar essa relação para construir aquela minha função de incisão. E como é que a função de incisão, ela vai funcionar? Porque vai acontecer o seguinte, qualquer fórmula beta que for alfa suscetível, eu vou escolher, tá? Se tiver exposto lá, eu vou escolher. Agora, que é importante frisar, eu só vou pegar fórmulas beta que participem de algum kernel. Eu não vou olhar kernel por kernel, mas basta que a fórmula tenha algum kernel para eu considerar removê-la, claro. Ela tem que estar em algum kernel e ser suscetível. Por quê? Porque fórmulas que não estão em nenhum kernel, elas não participam em derivar a fórmula alfa que eu quero remover. Tá? Então eu não vou olhar para elas, porque elas não têm culpa em derivar a fórmula alfa que eu quero remover. Então somente as fórmulas que têm alguma culpa em derivar a fórmula alfa e sejam suscetíveis. É isso que eu vou fazer. Então para aquele exemplo lá eu vou remover a gama, porque foi o único cara que ficou fora. Tá? E vou remover. Agora, lembra lá que na definição de função de decisão, a minha função de decisão ela precisa cortar todas, todos os kernels. Para cada kernelzinho eu tenho que, a função de decisão tem que pegar pelo menos uma fórmula. aqui eu não estou olhando para cada kernelzinho, eu estou olhando para o conjunto inteiro de fórmulas que têm alguma culpa e pegando as suscetíveis. Devido às propriedades que a gente vai colocar nessa função, nessa relação aqui, essa função de decisão, essa função de escolher ela vai ser uma função de decisão. A gente garante que ela vai tocar cada um dos kernels. Isso é garantido. Eu não preciso complicar e dizer que é valer para cada kernelzinho. Fazer essa escolha global basta. E escolhe apenas caras do, que estão em algum kernelzinho, que são culpados. Tá? Então, a próxima questão é que propriedades essa função de decisão precisa ter para satisfazer a relevância. Na verdade, como a gente está olhando aqui, a gente ainda não impôs a suavidade. Como eu estou pensando em relação de preferência epistêmica, eu também preciso saber o que é que essas relações de preferência epistêmica precisam ter para satisfazer a suavidade. Então, o que a gente vai fazer primeiro é ver as propriedades básicas que a gente precisa ter, mais as propriedades que a gente precisa ter para capturar a suavidade, portanto, o fecho relativo, e aí, por final, a relevância, passo a passo. Então, eu tenho uma série de propriedades que precisa satisfazer. Bom, eu falei que a gente olha para uma relação de preferência epistêmica entre os subconjuntos, só que a gente não vai usar apenas uma relação de preferência epistêmica, a gente vai usar várias relações de preferência epistêmicas, porque, mesmo motivo de antes, se eu tentar usar apenas uma, é restrito, tem um resultado de impossibilidade do ransom que mostra isso, uma só não vai funcionar, a gente precisa de múltiplas. Então, a ideia é a seguinte, que para qualquer, toda a fórmula alfa da linguagem, tá, a gente vai associar uma relação de preferência epistêmica, uma relação, eu botei o subscript alfa aqui para representar, tá, então, para cada fórmula, eu posso ter uma relação de preferência epistêmica diferente, tá, e essa, essa atribuição é dada para uma função tal, tá, para cada fórmula alfa, vai me devolver essa relação de preferência epistêmica, como a gente discutiu. Ah, ela precisa satisfazer a uniformidade relacional, essa propriedade aqui, ela está relacionada com o postulado de uniformidade, tá, é uma questão mais técnica, acho que não vale a pena perder muito tempo aqui tentando explicar, mas, vai, a ideia é o seguinte, suponha que você está na sua base K, e você tem duas fórmulas alfa, beta lá, que você deriva, mas o que acontece é o seguinte, é que alfa e beta, você só deriva ele exatamente dos mesmos subconjuntos, para qualquer subconjunto K linha, eu vou derivar alfa se somente se eu derivo beta, quer dizer, eu não consigo distinguir entre alfa e beta, de acordo com as minhas crenças, elas parecem ser equivalentes, ainda que semanticamente, de forma geral, elas não sejam equivalentes, mas o meu conjunto de crenças, eu não consigo distingui-las, então, se eu não consigo distingui-las, dadas as minhas crenças, então, o que eu considero racional para alfa, também considero racional para beta, então, as minhas preferências epistêmicas são as mesmas, se eu não as distingo, não faz sentido eu distinguir dentro das preferências, porque também elas são iguais, a uniformidade relacionais, ela me diz isso, que é basicamente a mesma coisa que o postulador de uniformidade diz, mas o postulador de uniformidade vai dizer que alfa e beta precisam ter o mesmo resultado de contração, aqui, como uma tradução, tem que ter a mesma relação de preferência extêmica, então, o que a gente vai fazer, a gente volta lá, é a mesma estratégia de care, a gente pega a função k, a base k, e aplica essa função de cisão multirelacional, então, se eu quero utilizar contrair por alfa, eu olho para a relação de preferência extêmica relacionada a alfa, e aí eu tiro todo mundo baseado nessa estratégia que eu expliquei de olhar resistentes e suscetíveis, essa estratégia. Quais propriedades a gente precisa ter aqui agora? Bom, a gente precisa de quatro propriedades iniciais, que são as básicas, uma é transitividade, tá, todo mundo está acostumado com a transitividade, se A é menos que B, B e B é menos que C, então A é menos que C, isso transita. A outra é isotonicidade, a isotonicidade ela é o reverso da da dominância para quem está acostumado com epistemic entrenchment. Qual que é a ideia? Imagina que de um subconjunto B da minha base eu derive A, e aí eu preciso escolher, eu tenho que decidir entre mover B ou A. bom, como B implica A, se eu, bom, se B implica A, é muito mais barato eu manter A do que o ETB, então eu vou preferir manter A do que o ETB, a ideia é essa, é a mesma ideia da, acabei de falar o nome, da dominância para epistemic entrenchment. O outro é alfa-maximalidade, alfa-maximal, a ideia é o seguinte, se um subconjunto meu, da minha base de crença, implica A, esse conjunto, ele é, ele é culpado de implicar A, eu não posso acreditar nele de jeito nenhum, é o mais exposto que está lá, eu já sei que ele é culpado, ele está suscetível à contração, tem informação ali que vai ter que ser removida, não vou protegê-lo, não tem como, é isso que a maximalidade está dizendo aqui. E o discernimento, ele fala o seguinte, olha só, lembra que eu falei das, uma fórmula que está em algum kernel, ele é culpado em derivar a fórmula alpha que eu quero contrair. Se uma fórmula não está em nenhum kernel, então ele é livre. Então, eu vou dizer que essa fórmula fi, ela é alfa-livre. Então, observe, as fórmulas alfa-livre, eu não tenho nada contra elas, são as que eu estou disposto a acreditar o máximo. O que o alfa-dissernimento me diz é o seguinte, é que se uma fórmula, ela não é livre, ela não pode ser estritamente mais preferível do que uma fórmula que é livre. Eu posso ter diferentes níveis de preferência para fórmulas livres e fórmulas não livres, mas as livres estão sempre mais firmes do que as não livres. É o que o alfa-dissernimento diz. Muitas das quatro propriedades básicas, mas elas sozinhas não me dão o fecho relativo ainda. Para pegar o fecho relativo, na verdade, a gente precisa de uma propriedade muito nova, não, uma propriedade que tem na literatura mesmo, que é a conjuntividade também para epistemic entrenchment. Então, o que ele diz é o seguinte, se eu tenho um conjunto, se eu divido ele entre A e B, então eu preciso escolher qual deles é o mais preferível entre eles, ou é A ou é B. Eu vou fazer essa distinção. É conjuntividade porque no original não é união, é conjunção, é o símbolo de conjunção que a gente tem. Mas é a mesma tradução, mas traduzido de sentença para conjunto. Se a gente limita lá, a gente restringe aquelas funções de preferência epistêmica, com essas quatro propriedades e a conjuntividade, a gente vai pegar a smoothness. Então, eu vou ilustrar aqui com um exemplo, eu vou começar com uma relação que satisfaz apenas C1 a C4, mas não satisfaz a conjuntividade. Então, eu tenho aqui essa base K com P ou R, P ou não R, P, P implica Q. Bom, disso aqui eu derivo Q, porque P ou R, P ou não R, dá P, eu tenho P, P implica Q, então eu tenho Q. Faço, quero remover Q. Eu tenho, eu vou desenhar aqui essa relação, mas eu não vou desenhar ela completa para não ficar poluída. Eu vou mostrar só algumas partes que são mais interessantes para o entendimento. Uma relação, como ela está aqui, tem a parte dos outros conjuntos, como eu falei, não vou mostrar para não poluir. E de acordo com essa relação, os em vermelho aqui são os suscetíveis. Então, é P e P implica Q. Então, eu vou remover eles dois. Tá? É o que vai acontecer. Eu removo os suscetíveis. Mas eu fico com P ou R, P ou não R. Só que P ou R com P ou não R me dá P. Então, de novo, eu removi P, mas eu tenho informação que me devolve P. Isso não, isso não satisfaz o festival ativo. O que é que dá para a gente fazer aqui? A gente vai fazer uma pequena alteração nisso aqui para satisfazer a conjuntividade. Então, eu vou abrir mais um pouco aqui para a gente ver o que acontece. Bom, P ou R e P ou não R eu vou pegar esse subconjunto aqui com eles dois, tá? E aí, por causa da isotonicidade, o que eu vou ter é que P ou R e P ou não R são mais preferíveis do que esse conjunto, mas observe que P ou R e P ou não R é logicamente equivalente a P, então eles têm o mesmo nível, então estão igualmente preferidos, tá? Isso já está. O próximo é que a gente precisa da conjuntividade, então a conjuntividade vai me dizer que eu preciso distinguir P ou R e P ou não R, cada um desses, com esse conjunto aqui que é a união. Então, ou esse conjunto aqui é mais preferível que P ou não R ou P ou R. não vai fazer muita diferença que a gente vai escolher porque a gente só quer ilustrar, vou escolher P ou não R. Bom, se a gente calcular aqui a transitividade, a gente vai chegar que P é mais preferível que P ou não R. Então, agora a gente tem que os suscetíveis são esses três aqui, então vai me restar apenas P ou R. Pronto. Isso satisfaz o fecho relativo, porque de P ou R eu não consigo implicar mais ninguém que estava na minha base original. E a gente sabe que isso aqui quebra a conexão com o que por causa da construção. Então, claro, isso é um exemplo só para ilustrar, mas a gente prova que essas funções kernels, como a gente definiu com CMC4 e a conjuntividade, vai conectar com o fecho relativo. Basicamente, a gente definiu a classe das funções smooth, mas em termos de fazer escolha com preferência epistêmica. Tá? Para a Keno, a gente não tinha isso até então, mas a gente conseguia fazer a contração safe, que eu conheço, mas não conectar com tudo, na verdade. Na verdade, a caracterização de safe contraction, até onde eu saiba, é um problema em aberto na literatura. É um caso bem especial de contração Keno. Mas aqui a gente reconectou aqui com o fecho relativo. Falta relevância, né? E o que é que está faltando agora para conectar com relevância? Está chegando bem perto já. Quanto tempo ainda tem? Acho que eu... Uns 10 ou 15 minutos? Até 30 minutos, mas em geral 10, 15 minutos. Tá, dá tempo. Então, a gente volta lá para relevância, né? Se vocês lembram, não vou explicar de novo, aqui foi só para lembrar, trazer uma imagem da relevância de novo, para vocês, vocês lembram lá. a ideia aqui é assim, por que é que falha? Por que é que a conjuntividade não vai dar? Olha só, pensa nesse outro exemplo aqui, P, R, que o R implica Q e eu quero remover Q, tá? Eu vou botar uma relação aqui também que satisfaz todas aquelas quatro propriedades, mais conjuntividade. Vocês viram que a gente vai abrindo, o negócio vai poluindo. Então, para não poluir aqui, eu vou deixar só na parte mais simples mesmo. e aí eu espero que vocês confiem em mim, que é realmente uma relação que satisfaz aquelas propriedades, tá? E aí, se a gente olhar aqui assim vermelho, são as suscetíveis, tá? Você vê que P, R, Q e R estão no mesmo nível, nível mais, né, mais distante. Se eu remover eles, eu fico só com P, mas isso não vai satisfazer a relevância, porque, bom, eu removi R, se eu boto R sozinho de volta, não me dá Q. Então, eu deveria ser capaz de colocar alguém que eu removi, depois colocar R e me dá o Q. Bom, a única opção que me sobrou é P ou R e clica Q. Mas P ou R e clica Q, se eu colocar de volta já me dá Q. Então, o R está flutuando aqui, eu não deveria ter removido o R. É similar ao exemplo que a gente deu lá no início. O R, ele não é significante aqui, eu deveria ter mantido ele. Eu só teria ter mantido P e R. Tá? Agora, desse exemplo, a gente vai derivar uma propriedade, uma definição que eu dei que está relacionada a esse fenômeno, que é o que eu chamei de completions. Não sei como que eu traduziria aqui. Vou chamar de completions. Como se fossem as complementações, algo assim. Mas a ideia é o seguinte, olha aqui para a minha base K e suponha que eu pegue um subconjunto dele. A, tá? E vamos supor agora que esse A, ele não implica a fórmula alfa que eu quero construir, a fórmula Q. Então, eu pergunto assim, o que é que falta para A para eu ganhar a fórmula alfa? Que outro subconjunto o X da minha base K, eu preciso adicionar a A para eu ganhar alfa. Esse X é um completion de A com respeito a alfa. Então, no nosso exemplo, por exemplo, a gente olha para P, se eu pego P ou R implica Q, é um completion. Porque daí eu tenho Q. Tá? Então, ele está no completion de P ou R. Se eu olho para R, P ou R implica Q também é um completion de R. e na verdade, P e R, eles vão ter os mesmos completions, as mesmas complementações com respeito a Q. Se isso acontece, eu vou dizer que esse conjunto P, esse singleton P com esse singleton R, eles são alfa concordantes. Porque para tudo que falta para eu adicionar cada um deles, eles me dão Q. Eles são indistinguíveis em função dos completions. A ideia é essa, eu vou chamar que eles são alfa concordantes. Agora, se a gente volta para o exemplo, a intuição que dá é o seguinte, olha só. Só uma dúvida, ali você quer os mínimos, os mínimos X que satisfazem isso, né? Não, não coloca minimalidade. Poderia, mas não coloquei. se você não colocar, então os completions não são iguais. Por quê? São? São. porque, por isso que eu boto P ou R implica Q, mas depois eu posso colocar qualquer coisa que vai implicar também. Ah, tá, tá, tudo bem. Mas aí, ficou claro, Marlon? Ficou, ficou, ficou. Aí, se a gente volta agora para o exemplo, a gente sabe que P e R são alfa concordantes, mas observe o seguinte, eu mantive P e removi R. uma conjectura que eu posso falar é o seguinte, se eles são concordantes, então eu vou remover um, principalmente se eu remover o outro. Na realidade, é isso que acontece. Como eles são concordantes, se eu manter os dois, eu posso fazer o seguinte, eu quero manter P, eu mantenho R, removo P ou R e clica Q. Isso satisfaz a relevância. Eu não quero ir no detalhe, mas espero que vocês acreditem em mim, dá para provar. Satisfaz a relevância. O outro seguinte é o seguinte, ah, você quer remover o R? Então, eu removo P também. E aí, eu posso manter o P ou R e clica Q, eu removo ele também, faz uma drástica aí. Então, na verdade, isso nos leva à seguinte conjectura, que é o que eu defini como o princípio da symmetry of removal, simetria da remoção. Então, se dois conjuntos A e B, eles são alfa concordantes, então eu vou remover a informação de A, principalmente se eu eu vou remover a informação de B. Não quer dizer que eu vou remover o conjunto todo, tá? Se eu removo de um, eu removo do outro. Então, todos aqueles que são alfa concordantes entre si, eles vão perder a informação se somente todos os outros também perderam. Se eles são alfa concordantes, se eles são alfa concordantes, eles vão concordar também em remoção. Um perde, se somente se o outro também perder. E aí, se a gente volta lá nas funções de contração kernels, e eu coloco smoothness e a propriedade de simetria da remoção na função de incisão, a gente tem um teorema de representação de volta com relevância. A gente captura todo mundo com esse princípio. Então, agora a gente sabe em termos de princípio que a suavidade com o princípio da remoção faz que a contração kernel reconecte com os postulados de racionalidade. Bom, a gente estava falando lá de representar com preferência epistêmica, a gente pode traduzir esse princípio da simetria da remoção em termos de preferência epistêmica também, através do que chamei de espelhamento concordante, que basicamente é o seguinte, se A e B são alfa concordantes, então eles vão concordar sobre as mesmas preferências, eles vão copiar um ao outro. Então, suponha que A e B aqui nesse diagrama são alfa concordantes, X é mais preferível que A, tá? Lembra, quem está abaixo é mais preferível, é mais firme, está mais enraizado. Então, eu vou copiar isso, X vai ser mais preferível que B. Essa é a condição que o espelhamento concordante diz. Então, se a gente bota no nosso exemplo lá que estava quebrando, olha lá, P e R são alfa concordantes, lembra? P ou R é mais preferível que R, estou simbolizando com essa relação em vermelho, então a gente vai copiar isso em função de P, porque são alfa concordantes. Então, eu vou fazer P ou R implica que, também mais preferível que P, como a gente fez no diagrama lá atrás. E dá para mostrar que essa propriedade de espelhamento concordante é exatamente a tradução da simetria da remoção. Ela vai copiar, ela vai capturar a propriedade de simetria da remoção. Então, se eu volto lá e coloco essa propriedade, aumento, C1, C4, conjuntividade, com o espelhamento concordante, claro, o que vai acontecer é que eu vou reconectar com todos aqueles postulados que estavam. Percebi que tem um type aqui e está faltando o fecho relativo, mas era para estar, a gente já discutiu no outro slide. É isso. É isso que a gente responde aquela questão 1, mas lembra lá que a gente pode usar, eu falei lá que isso dava os indícios de como resolver a questão 2. A ideia é o seguinte, eu vou dar esse mesmo exemplo, tá? O P, L, Q que a gente tinha que violava a relevância, tá? Esse aqui é o exemplo original que viola. P e O, R são afaconcordantes e essa relação que viola. Eu vou aumentar a minha base K com uma outra informação que eu já acredito, implicitamente, mas eu acredito, que é a informação R implica Q. Tá? Por quê? Porque de K eu implico Q, se eu implico Q eu acredito em R implica Q. Então, tá valendo. E eu vou fazer a mesma escolha, tá? Eu vou escolher P, R implica Q e R para remover a minha função de decisão. É a mesma função de decisão, não é? E basicamente eles me dizem a mesma coisa, porque se eu pego a teoria é a mesma. Às vezes as coisas que eu acredito em K eu continuo acreditando em K linha. Porque eu não adicionei informação nova, só algo que era implícito, mas é o que eu já acreditava. Incrível que no K linha essa mesma função de decisão na verdade vai satisfaz a relevância. Só porque eu coloquei R implica Q explicitamente. Nada novo, algo que estava implícito eu coloquei e agora satisfaz a relevância. Por quê? Porque ao colocar R implica Q, P e R deixaram de ser alfa concordantes. Porque agora P se adicionando R implica Q não me dá Q, mas R implica Q com R me dá Q. Então os complícios não são mais os mesmos. Então eles deixaram de ser alfa concordantes e aí eu não preciso mais ter a simetria da remoção entre eles. Aí vai satisfazer. então a ideia é que tornar a base mais discordante pode ser a ideia que me leva a identificar quais propriedades a base precisa ter para que eu não precise complicar as funções do smooth. Porque uma função smooth vai se conectar com a relevância. Isso é uma conjectura, tá? Eu chamei isso de high discordance, então seria ter o mesmo nível de discordância, discordância que a teoria, mas não provei ainda, seria um caminho dada essa observação, é algo que precisa ser explorado aí. Mas, num todo é isso, muito obrigado novamente pela, pelo convite, espero que eu não tenha corrido, tem horas que a gente corre, mas espero que tenha, tenha entendido. Obrigada.